Será que eu posso sacar meu dinheiro da corretora quando eu quiser? Fica comigo porque vou explicar quando você pode sacar seu dinheiro e como isso funciona. Sabe por que eu quis falar deste assunto? Porque eu tenho muitos amigos que toda vez que eu falo pra eles investirem, dizem Ah, mas eu tô juntando primeiro, ou Ah, mas e se eu precisar? Ou Ah, só vou colocar o dinheiro pra comprar um apartamento daqui uns 5 anos. Parece que o dinheiro que está em uma plataforma de investimentos fica trancado, sem que o dono da grana tenha acesso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é nada disso, tá? O dinheiro é do investidor e ele deposita e saca quando quiser. De novo, saca quando quiser. Dentro da plataforma mesmo, ele pode ter uma quantia em investimentos que liberam o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. Pode ter uma outra parte rendendo mais em um investimento de médio prazo e uma terceira parte em investimentos de longo prazo, com possibilidade de ganho ainda maior. No mundo dos investimentos, no geral, é assim. Os que prometem um ganho maior tendem a pedir que o seu dinheiro fique lá por um período maior também. Mas se você decidir que precisa de todo o seu dinheiro liberado o mais rápido possível, é uma opção sua, que é o dono da grana, né? Uma coisa que precisamos ter em mente é que o nosso dinheiro em uma corretora de valores ou plataforma de investimentos nunca vai estar investido em aplicações cujas regras você não conheça de jeito nenhum. Ou você escolhe o investimento ou o seu assessor ajuda você, conversando e explicando como tudo funciona, desde o aporte até o resgate. E é isso. Tá mais tranquilo agora? Então abra sua conta na Genial e comece agora essa jornada. Vou deixar o link aqui embaixo, ó, na descrição. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial e compartilhe este conteúdo com aquele seu amigo que está perdendo tempo e dinheiro colocando as economias nas profundezas de um banco. Ah, e não esqueça de ativar as notificações para receber mais conteúdos como este.